Essa é uma creepypasta que relata muito bem o que é a psicose. E se tudo isso for verdade? E se tudo isso for real? Nota do autor. Desde que ouviu o Sr. Lawrence se dizer, em um comentário em áudio do primeiro DVD da primeira temporada, que Stephen Hillenburg baseou os sete personagens principais nos sete pecados capitais, eu não pude deixar de ser muito fascinado por isso. Finalmente, acho que eu descobri qual personagem é cada um. A Igreja Católica apresenta a preguiça como dos sete pecados capitais, caracterizado pela pessoa em que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, de negligência e desleixo, lentidão e moleza, de causa orgânica ou psíquica, que leva à inatividade acentuada, aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio, vaidagem. Obviamente esse é o Patrick. Ele vive debaixo de uma pedra o tempo todo e realmente não faz nada. Na verdade, no episódio O Grande Fracassado Cor-de-Rosa, segunda temporada, ele ganhou um prêmio por não fazer absolutamente nada durante mais tempo. A ira é um intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar sentimento de vingança. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e o irado. A ira torna a pessoa furiosa e descontrolada, com o desejo de destruir aquilo que provocou sua ira. Segundo a igreja católica, a ira não atenta apenas contra os outros, mas pode voltar-se contra aquele que deixa o ódio plantar sementes em seu coração. Seguindo essa linha de raciocínio, o castigo e a execução do causador pertencem a Deus. O Lula Molusco odeia sua vida. O odeia principalmente Bob Esponja, o qual atribui todo o seu sentimento de raiva e deposita completamente seu ódio. É basicamente zangado com tudo o tempo todo, normalmente sem ter motivos para estar com esse estado psíquico. Na concepção cristã, a avareza é considerada um dos sete pecados capitais, pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Neste sentido, o pecado da avareza o conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. Obviamente, o Sr. Sirigueijo é ganancioso e desejoso por dinheiro. Como o velho Sirigueijo não poderia apresentar a avareza? Sempre colocando seu dinheiro na frente dos seus princípios, da sua família e de seus amigos. Na quarta temporada, ele até cantou sobre o poder da cobiça em A Venda. A inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo o que a outra pessoa tem e consegue. O invejoso ignora tudo o que é e que possui para cobiçar o que é do próximo. Plankton tem inveja do Sr. Sirigueijo, porque o Siricascudo é um sucesso, enquanto o balde de lixo é um fracasso. Sua inveja leva ao tentar roubar a fórmula secreta do Siricascudo todas as vezes que é possível. A Gula é o desejo insaciável, além do necessário, em geral, por comida e bebidas. Você já percebeu uma piada recorrente no desenho, onde eles dizem Não se esqueça de alimentar o Gary, ou o que o Bob diz Eu tenho que ir dar comida para o Gary. Gary até mesmo fugiu de casa naquele episódio em que o Bob Esponja se esqueceu de alimentá-lo. Como a Gula se refere à priorização da comida, ela se encaixa perfectamente ao Gary. Orgulho ao brilho, a altivez, a sorberba, a sensação que eu sou melhor que os outros, por algum motivo. Isso leva a ter uma imagem de si insuflada, aumentada, não correspondendo à realidade. Sandy tem um excesso de orgulho em quem ela é e de onde ela vem. Ela se orgulha do fato de ver o do Texas e gosta de ter certeza que todo mundo saiba disso. Ela também se orgulha muito do fato de ser um mamífero, uma criatura da Terra, como foi mostrado no episódio Pressão, da segunda temporada, onde ela tenta provar que criaturas terrestres são melhores que as criaturas marinhas. A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Também pode ser entendida em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. A luxúria se encaixa perfeitamente no Bob Esponja. Ele sempre mostra seu amor excessivo pelos outros com suas formas exageradas de fazer o bem e ajudar as mesmas. Se alguma coisa realmente é verdade sobre o Bob Esponja, é que ele ama todos ao seu redor, mesmo que eles não exatamente retornem todo o seu amor. Claro, notando que o mesmo sempre é exagerado com suas atitudes, chegando a ser doentio. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma Creepypasta. Essa Creepypasta do Bob Esponja realmente faz muito sentido, realmente todos os pecados capitais se encaixam nos sete principais personagens ali do Bob Esponja e eu acho que vale a pena ser passado adiante. Então, se você gostou, por gentileza, não deixem de avaliar, comentar principalmente, o que você realmente achou, se você acha que certo pecado combinaria melhor com certa pessoa e adicionar os favoritos se você realmente tiver gostado. Isso me ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Beleza, galera? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Fui.